Avisa lá, hein, pessoal? Avisa lá, não esquece, avisa lá! O seu marido, fala pra ele que aquele dinheiro lá que eu prestei pra ele, ele pode pagar o mês que vem, tá? Você mudou, hein, menino? Que coisa! Aqui é lá que ele pediu que ele ia pra você, lá. Fala uma coisa pra mim. Você não tá indo mais na academia, não, que a gente ia? Você engordou, hein? Você engordou? Não? Vem que é na academia junto aí, ó. Olha o meu corpinho comigo, porque você engordou, tá mais gorda que eu, mulher. Hã? Tá morando no mesmo lugar ainda? Hã? Nem nu, nunca. Por que você tá falando assim comigo? Hã? Satisfação. Hã? Pô, você não era assim. Você lembra que você era até meio agamado em mim e tudo, lembra disso? Você era agamado em mim que você queria até... Você queria largar do seu marido e ficar comigo, eu que eu não fiz. Tá bom, ó. Por que você dá um recado pra ele, então, tá bom? Falou? Tá, fala pra ele lá. Ô, Pedrão. O que, rapaz? Como é, Pedrão? Pô, há quanto tempo, meu? Pedro, rapaz. Você não é, Pedrão? É que não. Claro que é, porque você mudou de nome. E você? Continua bebendo ainda, ó? Nem bebo, rapaz. Mas que isso, rapaz? Tomou uma cara da puta-fogo junto lá, meu? Ai, o cara, rapaz. Você virou homem ou não? Você era meio... Meio gay, lembra aquela época lá? Mas, 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 mas... Eu me conheço de onde, rapaz? Então, lá da barroca, lá, da quebrada, lá. Lembra que você era namorado daquele negão lá, do pezão? Lembra? Lembra? Hã? Claro que não. Ô, cara, mano. Ô, bicho, que legal te ver de novo, hein, rapaz. Pô, foi um prazer te ver, viu, meu? Qualquer hora você aparece aí, tá? Qualquer hora eu vou na tua casa lá, meu. Você tá mais cheio, bicho. O que que aconteceu com você? Você tá mais cheio, rapaz. O que que tá acontecendo? Olha, Liliama, olha o andarzinho. O teu continuo mesmo, hein? Mesmo andarzinho de sempre. Bia, como vai? Como vai? Dá a mão pra mim. Você tá boa? Que isso, a gente ia no forró direto. Lembra? Todos os sábados a gente ia no forró. Lembra? Te levava em casa à noite. Lembra que a gente dançava coladinho aí? Pô, você tá legal. Você cortou o cabelo por quê? Você tá bonita, você tá lindona. O que que você tem feito? Nada. Nada? Pô, meu, me convida pra ir com você fazer isso aí, então. Lembra quando a gente ia lá na estação e tal, lembra? Depois eu te levava pra cá, a gente ficava namorando. Comprava uma pizza, lembra? Hã? Você lembra? Hã? Mas você continua a mesa, hein? Eu gosto que você sempre ficava rindo assim quando eu falava com você. Vamos lembrar o velho, você me dá um beijo na boca? Não, não. Porque a gente se beijava antes, lembra? Não. Pô, que isso, pô. Você adorava me beijar. Você casou? Porque, portanto, eu não sou ciumento, não. Você ainda mora no mesmo lugar ainda? Hã? Você também caminhou? O que é isso? Que eu sei da tua casa almoçar lá que você me levava, meu? Você me conhece? Vem cá, você ainda tem aquele chulé bravo que você tinha antigamente? Lembra que você tinha o chulé, as meninas tudo corria de você, lembra, rapaz? É, agora não. É, lembra, rapaz? Vem cá, e daí? Você casou com aquela mulher, aquela mesma que era sua namorada ou não? Não, nem casei. Não? Não casou? É, não, mano? Por que você não casou? Ah, vem cá, vem cá. É que você era ligado naquele teu primo lá, né? Do Pedrão, né? Lembra? Do Pedrão? Pô, lembra uma vez que eu peguei o seu e o Pedrão, vocês dois se abraçando, lembra? Atrás do muro lá da escola, lembra, viu? Lembra disso daí? Pô, eu lembro até hoje, viu? Falou, meu? Qualquer dia eu vou na tua casa lá te visitar, tá bom? Falou, meu? Eu vou lá, dá lembrança lá pro seu pai, pra sua mãe, viu?